fala pessoal renan aqui da loto mais fácil para mais um vídeo no canal hoje para trazer o concurso da loto fácil 2044 já deixar dicas para o 2045 tá certo não esquece aí de se inscrever no canal deixar seu like e comentar aqui nos vídeos em para não perder nenhum vídeo novo não esquece de ativar as notificações está certo então vamos fazer aquela análise precisa da loto mais da loto fácil em então vamos para a nossa tela deixa eu achar aqui e tá aqui estudos estava mexendo aqui vamos lá para o nosso painel então resultado de hoje 2043 da loto fácil foi os 2044 aí foi dezena 3 o início igualzinho do anterior 3 e 5 e dezena 6 e depois da 6 foi lá para 10 11 e depois 13 a coisa 13 veio a dezena 16 17 18 19 20 20 21 22 24 e 25 pessoal exatamente isso 3 5 6 10 11 13 linha fechada aqui e uma sequência alta até a dezena 22 depois 24 25 vamos salvar aqui o sorteio sorteio salvo na nossa base e a gente vai ver aqui as dezenas sorteadas então de ciclo a gente tem quatro dezenas de ciclo agora dezena 1 2 4 e 8 todas as dezenas de ciclo abaixo da de 10 dezenas né então tá abaixo daqui ó todas para cá e então tá abaixo do número 10 e agora vamos aqui para as nossas estatísticas né pessoal o concurso de hoje a gente teve sete pares oito ímpires aqui a planilha já deixou em atenção para a gente e para o próximo concurso qual que é a dica sete oito ou nove pares tá certo então vamos ficar aqui nessa média aqui sete oito ou nove pares e para o próximo concurso ou para arriscar cinco pares ou dez pares que são os extremos tá certo bom o concurso de hoje veio nove repetidas aqui a gente já deixou em atenção para o próximo concurso então o que que a gente tem vamos ficar aqui em pessoal nove dez ou onze repetidas para arriscar de verdade aquela aquele joguinho que eu sei que vocês gostam de fazer 12 repetidas né que é uma ocorrência que tá há bastante tempo atrasada o que a gente teve na moldura 11 na moldura 4 no centro opa 11 na moldura 4 no centro para o próximo concurso a planilha nos indica 8 10 que são favoráveis 11 11 ou 12 eu recomendo ficar entre aqui pessoal 9 10 ou 11 tá certo 9 ou 10 11 na moldura para o próximo concurso o número dos primos veio 6 primos e o que que tá em favorável para o próximo concurso 4 ou 5 então então 4 ou 5 ou 6 primos está bem definido por próximo concurso que arriscar bastante oito primos que é um uma frequência que está bastante tempo atrasada né então desses nove números primos aqui você escolhe oito caso queira arriscar nos fibonacci nos fibonacci veio 4 fibonacci no concurso de hoje e a planilha já indica para a gente 5 ou 6 favorável vamos ficar aqui na média 4 5 ou 6 boas escolhas no próximo concurso 4 ou 5 ou 6 deixa eu só arrumar aqui uma coisa tá certo vamos aqui no sequência a gente pula essa sequência de múltiplos de 3 pessoal ó 5 tá em atenção e 3 também atenção então os múltiplos de 3 melhor coisa que tem a se fazer ficar nessa nesses três indicadores aqui 3 ou 4 ou 5 múltiplos de 3 tá certo no concurso de hoje a soma veio de 230 faixa vermelha uma soma alta e tivemos também nas linhas ó linha 1 2 linha 2 2 dezenas linha 3 2 dezenas linha 4 veio cheia e a linha 5 veio com 4 dezenas nas colunas ficamos com 4 2 3 2 4 tá certo e vamos aqui mais para baixo para as nossas dicas vamos pegar as nossas dicas aqui e pegar o último sorteio e conferir como que a gente foi nas dicas e vou colocar aqui e vou apagar aqui as dezenas que tem estão em branco e olha essa sequência em então dicas de hoje pessoal finalmente a gente saiu da nossa boa sequência né finalmente para o lado ruim não é o que a gente queria então das nossas falhas a gente acertou a 7 e a 14 veio a dezena 13 21 e 25 então das nossas cinco falhas acertamos duas das nossas fixas não veio nenhum nem a dezena 1 nem a dezena 2 acertamos a 3 a 6 e a 20 mesmo com esse acerto das fixas a gente não segurou boas pontuações tá certo então das cinco fixas a gente acertou 3 ficamos de 8 a 13 pontos nos nossos jogos dicas né de 16 até 21 dezenas mas nada impede de você ter usado a linha de 21 dezenas e trocado algumas dezenas de falha que é o que a gente recomenda aqui no canal tá certo então pega as dezenas de falha troca pega as dezenas de fixa e vai trocando de duas a três dezenas tá certo aí você troca de duas a três dezenas das falhas e depois faz o seu toque especial nas linhas tá pessoal nas linhas de quatro a cinco dezenas para se trocar vamos colocar as nossas novas dezenas que eu deixei aqui pronto de dica já vou colocar na nossa painel de análise só colar aqui poderia ter repetido o jogo anterior poderia mas eu fiz novas dicas aqui pessoal então tá na tela vou voltar aqui para cima aqui é um ponto muito importante pessoal pessoal pede quais são as dicas aonde estão as dicas fala as linhas né então vamos falar aqui hoje as linhas vamos falar bem certinho para todo mundo conferir então as cinco falhas que a gente escolheu 7, 13, 17, 22 e 25 de fixa a gente tem a dezena 1, 2, 4, 8 e dezena 20 para o jogo dica de 16 dezenas olha só dezena 1, 2, 3, 4 então a primeira linha com 4 dezenas sendo dela 3 de ciclo já aqui eu vou usei todas as dezenas de ciclo nas nossas dicas na segunda linha 6, 8, 9 sendo a 8 de ciclo dezena 7 para falha dezena 5 e dezena 10 depois 11, 12 depois 15 aí é 18, 19, 20 21, 23 e 24 um final 24 nesse jogo dica de 16 dezenas então preste bem atenção aqui no nosso jogo dica de 16 dezenas quem tem alguma dúvida então primeira linha 4 dezenas segunda linha 3 dezenas 3 dezenas na linha 3 e 3 dezenas na linha 4 e mais 3 dezenas na linha 5 bem equilibrado ficou bacana essas dicas as colunas também estão bem equilibradas e espero ajudar para o próximo concurso quer mudar algumas dezenas fica à vontade pessoal a gente recomenda aí trocar de 4 a 5 dezenas como sempre a gente tem falado aqui no canal então pega essa linha que eu falei aqui troca algumas dezenas de falha ou troca algumas dezenas de fixa e bora fazer o jogo registrar fazer seus fechamentos tá certo o restante aqui 17 até 21 dezenas dicas na tela faz aquele print e bora estudar pessoal bora estudar pega aí as dicas que a gente deixou aqui e vamos para o próximo concurso amanhã tem mais uma análise aqui vamos encerrar o vídeo deixa eu colocar eu aqui na tela muita gratidão você que assistiu até aqui o vídeo dessa incrível análise a gente se vê no próximo vídeo então não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma análise aqui do canal tá certo em breve Adriano estará de volta aqui no canal principal da loto mais fácil e enquanto ele se recupera loto rocks bombando pessoal não esquece de acessar loto rocks.com para fazer seu fechamento online pegar essas dicas que eu deixei aqui na tela e usar lá no loto rocks tá certo joga com responsabilidade nunca jogue com dinheiro que não tem joga que são para maiores de 18 anos e nós aqui da loto mais fácil não prometemos mais dinheiro mas prometemos sim muito mais oportunidades até mais tchau